Vou ao vivo agora com ela, a nossa querida musa do Namira, abrilhantando todas as manhãs aqui, conosco agora fazendo parte do time Namira, nossa querida, olha só seu Wesley, hoje ela veio de que seu Wesley? Ela veio de que? De moranguinho? Moranguinho não né? É a moranguinho, faltou só o chapéu do moranguinho né? Nossa moranguinho da manhã, moranguinho do nordeste, o Islany, bom dia pra você! Bom dia Otávio, e aí terçou ou não terçou? Terçou né, com muita coragem, porque a semana tá só começando viu? Só começando e hoje é um dia muito especial né, hoje tem lançamento da nova grade da SBT, todo mundo eufórico e ansiosos pra esse grande dia. Oxe, é hoje é? É hoje? É hoje! Rapaz, é hoje! Você vai? Ah, com certeza, não perco por nada. Vamos lá ó, comer muito, comer de graça que é bom né? E também assistir o lançamento da nova programação da grade nacional do SBT, vem muita coisa boa vindo por aí e amanhã o Islany, a gente vai trazer detalhes sobre esse grande lançamento que será hoje, não é isso? Exatamente, tudo em primeira mão, você acompanha esse evento maravilhoso aqui do SBT, sendo preparado com muito carinho, né, pra que a nova programação, a nova grade do SBT seja lançada e tem muita novidade, muita coisa boa por aí. Né, Otávio? O Otávio sabe bem disso né, tá envolvido aí nas novidades. Tô sabendo de nada, viu? Olha, vou mudar até de assunto. Olha só, ô Islany, eu fiquei sabendo que o Procon do Tocantins aprendeu mais de 4 mil produtos vencidos, meu Deus do céu. O caso aconteceu na operação de olho no prazo de validade. O Islany, mais de 4 mil produtos vencidos. Minha filha, tinha o que no meio desses produtos aí? Só pra eu saber, me conta detalhes, uai. Nossa, Otávio, é um tanto que é ruim a gente ir no supermercado, comprar um produto e chegar em casa e verificar que ele estava vencido. Foi pra esse tipo de acontecimento não ocorrer que o Procon realizou a operação de olho no prazo da validade que teve como intuito verificar principalmente os valores dos produtos vendidos em supermercados e também a validade dos mesmos. Entre os produtos apreendidos, Otávio, eu vou citar alguns aqui porque foram muitos, tem bacon, milho de pipoca, gelatina, arroz, também fubá, pizza, cerveja, energético, frango de várias formas, coxa e sobrecoxa, linguiça calabresa, café e muitos outros produtos que foram apreendidos em algumas cidades aqui do estado do Tocantins. Eu vou citar algumas também, que foi Achichá, no município de Achichá, Miranorte, Barrolândia, Santa Maria, Presidente Kennedy, Taipas e também no município de Peixe. Treze empresas, Otávio, vale ressaltar, foram notificadas. Essas empresas, sabe o CDC, o Código de Defesa do Consumidor? Esse código, esse exemplar, ele é obrigado por lei a estar presente nos estabelecimentos comerciais para que o consumidor possa fazer a consulta. E três empresas foram notificadas porque não disponibilizaram esse código e teve multas. As multas são até de R$ 1.064. Então, é muito importante, vale ressaltar para você que é dono de empresa, que tem estabelecimento comercial, é muito importante você ter o Código de Defesa do Consumidor aí dentro do seu estabelecimento, porque se você não tiver, pode ocorrer em multas. Para o consumidor que vê alguma irregularidade aí nos estabelecimentos comerciais, ele pode entrar em contato com o PROCON através do WhatsApp 6399216-6840 ou também no DISC Denúncia, que é o 151. Então, fica aí o alerta para que o consumidor não se sinta lesado, ele conheça os seus direitos e possa fazer as denúncias cabíveis em casos como esses, onde o direito do consumidor foi violado. Volto com você. Pois é, imagina tu, Islano, comendo um baconzinho vencido, uma pizzazinha vencida também. Olha, eita, Islano, não é? Isso aí dá uma caganeira tão grande. Olha, tu passa uns três dias sem vir trabalhar, Islano, só no banheiro sentada. Misericórdia, Otávio. A bichinha, senhoras, olha, chega ficou desconcertado. Olha, Islano, eu tenho um defeito muito grande de ir no mercado e não olhar a data de vaca, de validade, eu sou desses aí. Quando eu venho perceber, é quando eu tenho comida e me ferro mal. Aí eu sei que, aí eu vou olhar a data de validade. Eu tenho esse grande defeito. E tem muita gente em casa que tem esse defeito também. Então, atenção, porque mais de 4 mil produtos foram aí apreendidos e todos eles com data de validade já, ó, ultrapassada, viu? Pois é, Islano. É isso mesmo. É isso mesmo, viu? Olha, quando você tiver com dor de barriga, ah, não vou trabalhar porque eu tô com dor de barriga, eu já sei o que é. Olha a data de validade, viu? Um cheiro pra você. Bom dia, bom trabalho. E, ó, ela vai continuar aqui na nossa grade, viu? Mais tarde a gente se encontra lá no evento, viu? E já já tem outro link, viu? A gente volta a conversar já. De novo, tudo de novo. Tá, pô, bora pro intervalo. Daqui a pouco a gente conversa, vai. Você gosta de mim mesmo, né, César? Tá vendo? Gosta de mim.